e aí pessoal mais uma vez aqui fazendo aqui mais um vídeo aqui você está dando uma olhada aí isso aqui é um microscópio digital lupa eletrônica digital dm4 mil vezes mais usb a tela de 4.3 então isso aqui é muito bom para sua bancada seus projetos aí vou dar uma dica como é que ele funciona aqui ó vamos lá que tem o visor que consta quando está carregado você está utilizando no computador liga e desliga menu principal vai para frente para trás tem entrada cartão usd vem com cabo ele também vem com instalador e já está no meu computador que eu vou mostrar para vocês como funciona eu vou fazer essa demonstração aí ele já tá aqui ó olha minúscula peça que essas minúsculas letrinhas aqui que vocês estão vendo aqui ó praticamente você não consegue ver ela no olho e olha aí é que vocês estão vendo ela aí perfeitamente tá bom então vamos vamos mudar ela aqui ó você está utilizando essa tela aqui a pequena aqui como você como ele vem esse projeto se você quer utilizar no seu computador ou tem uma tela maior a tela melhor vamos lá não tem problema você coloca o cdzinho de instalação que vem nela coloca o cdzinho de instalação passa para sua máquina coloca o cabo usb que vem para carregar ela você utilizar pega esse cabo coloca na porta usb do seu computador vamos colocar e pronto ela já vai estar o uso pc tá bom então como eu estou utilizando pessoal não estou utilizando vocês vão ver que já vou tá lá na tela tá bom vou só arrumar aqui ó para dar uma qualidade melhor perfeitamente como vocês estão vendo aí mas ela ela não vai abrir essa tela aqui a direto ela não abre essa tela aqui ó ela vai abrir essa tela aqui ó quando você abrir o cdzinho no principal do seu computador vai abrir essa tela clica aqui em cima e aqui é manual clica aqui em cima ela vai abrir a câmera que é essa aqui ó quando ela abrir a câmera você vem aqui ó em foto ver como é que ela tá tá correta dá ok aqui também não tem vídeo captura dá um ok em captura tá bom dá um ok aqui em captura o principal é aqui ó se ela tiver aqui ó você se ela tiver em áudio você não clica em áudio você vem aqui mesmo ela tá no aplicado aqui você vem aqui ó e dá um ok você dando ok ela vai ela vai captar corretamente e não vai travar na hora que você está olhando e praticamente na hora que você olhar ela vai travar quando você tentar mudar aqui ó fazer isso aqui ó no zoom da máquina ela não vai fazer tá bom então fica essa dica aí ó pra você na hora dá um aquele reset legal na sua máquina tá bom botou pra tela você pode tá utilizando aí ó verificando seu projeto lembrando que ele vem também com a entrada de cartão de memória você pode tá gravando seu projeto e verificando ele no computador aí da forma que você achar bem melhor tá bom então vamos dar mais um uma olhada aqui tá vendo ó quem diria que esse fio de cabelo ele tá quebrado ó mas ele tá quebrado certo então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo agora vou dar especificações dela aqui normal vamos lá vamos lá vamos virar ela aqui ó caso quando ela precise de um reset tá aqui pessoal ó botãozinho você pode dar aqui ó de reset aqui é da lâmpada você deixar mais clara ó vamos lá ó mais clara e menos menos clara tá bom vamos voltar aqui ó voltar aqui pro lado lembrando pessoal olha aí ela vem com essa bateria vocês estão vendo aí ó ela ela pode ter se recarregado pelo cabo que nem tá aqui ó e pode ser trocada no dia que você achar melhor aí e querer trocar tá bom ela vem com a tampinha também aquela que eu tirei entrada do USBzinho tanto serve pra você carregar como colocar no computador então vem também aqui ó com suporte esse suporte esse aqui é você montar sua bancada nos parafusinhos também ó de de você controlar ele e deixar na posição que você queira tá bom aqui também você pode botar também na altura que você quiser e aqui é um regular já você pode mais pra cima mais pra baixo é que você não tá usando aqui direto tá retirando essa parte aqui tá bom vem também é com duas presilhas você vê duas presilhas você tá prendendo aí o seu projeto se você quiser aprender ele tá bom então é isso aí pessoal é o básico aí espero se vocês gostou desse vídeo aí ó dá um alô aí curte Deus se vocês quiser tá participando de mais projetos aí que a gente coloca aí alguns vídeos é da se inscreve aí no canal aí e já ajuda bastante valeu